Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também Que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto desse amor Que eu nego tanto, evito tanto E que no entanto Volta sempre A enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volto A te escrever Pra te dizer Que isso é pecado Eu trago o peito ainda marcado De lembranças Do passado E você sabe A razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Noesso Grazie Chegou-me Não Chega Chegou-me correspondence Chill Tchau, tchau. Mas lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volto a te escrever Pra te dizer que isso é pecado Eu trago o peito ainda marcado de lembranças Do passado e você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto